Realmente, gente, aconteceu o que a gente já sabia, na verdade, mas foi comprovado. O governo do estado extrapolou o limite de gastos com o pessoal em 2014. O governo do Paraná gastou mais do que deveria com folha de pagamento de servidores. O alerta foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado nesta quarta-feira e se refere ao último quadrimestre do ano passado. Na prestação de contas de 2014, o governo admitiu ter destinado R$ 13,2 bilhões em despesas de pessoal e encargos. Esse valor equivale a 47,6% da receita corrente líquida e ficou acima dos 46,55% do chamado limite prudencial que é imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o Tribunal de Contas, com o excesso de gastos na folha de pagamento, o governo do estado fica proibido de conceder reajuste salarial, de aumentar despesas com alterações de carreira dos servidores e também de criar novos cargos ou funções na administração pública. A reportagem procurou pelo secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, que não gravou entrevista. Ainda assim, a secretaria afirmou que nos quatro primeiros meses deste ano, o governo reverteu o índice e voltou a ficar abaixo do limite prudencial. Os gastos com pessoal somaram R$ 5,6 bilhões, que são 45,97% da receita líquida. Assim, não há mais problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal.